A dupla mais importante, Zai Wu, e obviamente a Apex numa rampa que vai ser massacrada e começa já no pistol, né? Começa já no pistol com Kayden a fazer a entry em cima do super jogador dinamarquês Magista. Sai a flash, testes abriu, mas ninguém ficou cego e assim fica mais complicado. Sushi já ganhou o espaço, Yabi já respondeu, Stavn, o brato, né? Trás lá a P250 do Star Player e tem que andar, não é preciso perder compostura, eles têm tempo. Pfff, pô, não é? Zai Wu já 44, atenção que Spinks pode ter aqui uma palavra a dizer, tem sim senhor, mas atenção que Zai Wu também caiu, Spinks assim dá aqui. Ai, que roda da Apex, que roda do Apex! As piruetas, homem! A tentativa B não é descabida, a questão é que o backup já está dado, não é? E o Kayden não encaixa a primeira bala, a progressão vai acontecendo, Spinks dá para Oma, mas surge na trade do Pri ainda responde. Salve aqui ainda não acabou, mas a Ronda pode virar. A segunda vaga, essa smoke é chata, mas é, mas a paciência, vai lá que a Magisca tenta salvar, puxando as smokes, ainda assim estamos num, dois para três com a Magisca 10 da HP, Magisca aqui meu amigo, até se houve a respiração do Darth Vader, 15 segundos e Kayden... Não vai ser apenas uma, e nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no Kaydrop.com, utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Está cansado da sua skin antiga? Desanimado? Então troca ela! Skin Smoky, o site líder em trocas de skins com os valores mais justos do mercado e 100% seguro. Entrando pelo link da descrição, você vai ganhar até 5 dólares de graça. Entre com a sua Steam, clique na sua foto e resgate o bônus utilizando o cupom ARTS. Simples e fácil, e caso queira adicionar algum saldo, clique no mais ao lado da sua foto e aplique o cupom ARTS. Não perde tempo, faça suas trades e garanta agora mesmo a sua skin mais desejada. Atenção, e tudo aparenta que poderá cair aqui numa tentativa de split B, mas olha, Spinks aqui com uma boa entry. Vai despuntar a entrada, o ED não encaixa aqui em Dupree. E olha, magístico e Dupree, a dupla de Dinamarquesa a fazer muitos estragos aqui neste bomb site B. E a verdade é que a ronda está praticamente terminada. Também acaba por cair, só vai apenas cair dentro. 16 HP e uma Tech Night nas mãos, pouco ou nada pode fazer. Vendido Zayu, mas um bocadinho de coisa e tal. E vai ser contrariado, vai ser contrariado aqui pelo run boost. Zayu vai ao tapete e tendo em conta que estávamos no 4x4, eles vão sentir que Zayu está sozinho. Joga antes, tempo de Sushi. Sushi está com muita sorte. Sim. Estes timings de Sushi, olha que isto aqui é uma caminha andada para a desgraça. É mesmo, porque isto não vai pintar sempre, a verdade é essa. Isto aqui, Sushi, eu não sei o que é que ele fez, mas ele está com muita sorte nestes timings. Porque tu fazes o 4x3, tens o A todo aberto e bem lido. Jogas meio antes de tempo a apanhar a rotação do Spinks e apanhas o Spinks a mexer-se. Mas ainda com o crosshair placement, ali tu morres e acabou. Mas ainda falta muito tempo. Sim. E KDM sabe, Zayu não tem a W, faz com conquista. Não é boa, mano. Não é boa. Uma troca de 2x2. Esta flash tem um problema grave. É que estás a flashar uma equipa inteira. E quando tu tens uma ideia de flashar uma equipa inteira, tu já sabes o que é que é. Há sempre um pardal que está a olhar para o outro lado. Ou que não fica cego porque a flash rebentou à frente em linha para o mate. E ele por causa do mate não fica cego porque não vê a flash que ele rebenta. E depois é a tal coisa, matas dois shags e depois perdes dois jogadores. Vá lá que as nades iniciais é que sofram isto. As nades iniciais, o... Há jogadores quando estão sozinhos que se... Basta se shibarem. Olha, olha, olha. E aí é que Ferrari do Yabby. E aí é o KDM que está a fazer um jogo da W, meu. Está sim, senhora. Se bem que este jogo fica altamente marcado pela ronda de Deagle do Yabby. Sim, eu acho que é uma ronda que... Tem aquela ronda de pistols para dar reset, aquilo é... Muda por completo o momentum da partida. Mas atenção, Dupri está para uma, dá para duas. Bem, o Dupri com a Famás, cuidado. Bem, eu pensava que isto já estava a ganho com aquelas duas. Mas pelos vistos, herói que vai... Tem sempre que meter um pouco no hard, não é? É. Pois é. Ligaram o complicómetro aqui. Muito. Não tanto pela decisão de ir para cima do Dupri, mas pela maneira como vão. Exatamente. O Dupri ali com uma Famás e até pela maneira como disparou, tem direito a uma kill, não vai ter direito a duas, não. Claro. Digo eu, digo eu. Olha, a verdade é que ainda assim o plant no B pode mesmo acontecer. Ai, 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 ai. Botas, vamos embora. Aqui é bem. Vamos com a banhada à volta das caixas. Vamos embora com a banhada à volta da caixa, meu amigo. Como as Dulis gostam. E aí, Gabriel, vamos embora. Vamos embora. Para a zona do default. E ele vai mesmo morrer de costas, chama-os-meitos, mas a Famás de Yabit dispara. Mais uma vez. Minha nossa, Yabit dispara também aquela Famás. Bem, o Dupri na primeira parte fez rondas de Famás incríveis. Atenção que Zayou vai entrar na partida. Mete a sua terceira kill aqui a meio da 18ª ronda. Zayou vai brincando. Falha o pre-fire. Vai-se para aí. Há mais um pela smoke, mas não encaixa aquilo. E vai ao tapete. 4 segundos para jogar. Ele precisava mesmo de plantar a bomba. Apex é obrigado a salvar. E olha como eles vão. Herói. Sim, sim, sim. E Briel no nuque. Não é propriamente... Sim, não estamos a falar de... A última bolacha do pacote, não é? Exatamente. Aqui, bem jogado. Muito bem jogado. Excelente progressão com as flashes. Mas a equipa calga tudo. E agora o Sushi vai se dar à morte. Vai ser aquela do pode ser que pinte. Se não pintar, ponham-se a andar daqui para fora. E é isso que tem de fazer. Dupree já acionou aquela do... Para aqui não foges, Domano. Para aqui não foges. Porque ele já vem pela lateral e está ele. Já no caça-caça. Muito bem jogado. Bela progressão. Juntou o bloco, o special. Aquilo que nós dissemos que... Que herói que mais cedo ou mais tarde iria fazer. A equipa de Vitality assim que perde um... Perdeu um armado, não é? Perdeu um armado. Foi logo. Junta. Mete o set de pistas em cima da mesa. Vamos embora. Sim, só que isto... Lá está. Até que ponto é que isto vai resultar sempre, não é? Porque a margem de erro está muito reduzida para Vitality. A verdade é que eles têm de fazer aqui um comeback. São sete rondas a separar. Agora seis, não é? E eu não sei se Zonic não pede a pausa agora. Porque aqui é para dar-se reset. Estás num 13-7. É para dar-se reset. E pelos vistos temos bloco a acontecer. Ou é só o lobby com muitos? É só o lobby com muitos. 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 Por isso mete três para cima dele. Se vier só o Magis que matem-no. Se vier a equipa, vocês estão lá três. É exato. É uma call espetacular. Bem, este pause de Existe é pornográfico, mano. Porque pensa... É mesmo. Pensa, o que é que Vitality podia fazer? Correr rampa? Pois. Bem, ninguém vai correr rampa nesta ronda, mano. Ah, claro. Sim, sim, sim. Não, essa... Pessoal, vocês estão meio acertados. Sim, sim, sim. Eu acho que esta 4x4... Está com a 4x4 aqui no off-anglezinho. Está metendo o 4x4 e a tensão que sai o outro a batir. Peraí. Pessoal, o levou, é? Levou... Foi ferrado logo no início. Ah, ok, ok. Estava a ver que o Kayden lhe tinha dado qualquer coisa. Eu achava que não. Não foi naquele último confronto. E a Apex vai ser chamado a intervir. Isto agora não vai ser importante para a Apex, porque vem aí a reconquista de espaço. Ai, que timing! Uou! Uou, 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 uou. O que é que eu acabei de ver? E agora é a Tess a dormir e a Apex a comer. Exatamente. Opa, ele não olhou. Ele não olhou. E agora vai ter que cair flash, porque vai cair molo. Não há smoke, ninguém apaga. Não há flash. Opa, ok. Tess a queimar coríntica da HP. Não foi assim tão mal quanto isso. Vai às uma nade para o meter a 6 de HP. Está ligado à máquina completamente. Agora está mesmo Darth Vader Style. E o Magis que olha para os shimmings, então sai daí, pá! Alguém furou um pezinho? Ai, a casneira. Ai, 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 ai. E ainda mata! E ainda mata a 6 de vida. O que eu acabei de ver. Vitality. O que eu acabei de ver. Tem personalidade, sim, senhor. Bora lá. Oi. Oi. Já estás. Rascaixão. O desvia-se da flash e não perdoa. Começa a aparecer Zayou na partida. Quer que éramos, quer não. Já está ali com menos uma freg do que a Pex. Já tem mais do que mais isso. É, já vai querendo dar um ar da sua graça. Ai, 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 ai. Caiden. Caiden. Reconquista de espaço na lateral sozinho. Sem suporte. Dá AWP. Tira o scope. É de coragem. Brow shoulder. Toma. Leva-dinho, leva-dinho. Como é que ele não morreu? Que a grande apalmada. Foi a de furado? Não. Não, não. Foi um EDM4 1S. Olha para estes tipos a jogar, mano. Já viste? O mais disso foi para trás para vir buscar pelo braço. Não é? Anda. Parecia a escolinha mesmo. Parecia a creche. Junta, junta. Agora vamos a traçar a estrada. Ora bem. Vamos lá. Dois jogadores para o B. Mas eles deixam o Spinks? Eles deixaram o Spinks para trás, sim. Ok. Então isto é um... Ok. Isto aqui é fora da casca. Isto é fora da casca. Isto é... Pressiona do PRI. Depois pressiona mais disso que no B com Apex. E depois vais parar ao A. Ali com o Spinks. Que parece o Movemind do Minimum. Preciso dizer. Não parece? Não parece o Movemind do HCS nos White House? Pois é? Não parece? Não parece o Movemind dá para atar a bomba? É igual. No Minimapa parece? No Minimapa é igual. Sim, sim, sim. E já está. E já está. Tanta coisa saem da casca no fim para irem morrer todos. É verdade. Mas não deixa de ser o Movemind Game Call do 4x4 que se respeita. Que se respeita. É que também se joga do outro lado. Mas ele também tem que ter mais AW. Porque ele teve menos AW do que o que devia ter tido no vértigo. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós falámos disso também. Olha, Pimba. Teses na primeira. Zaiú a pegar. Zaiú é importante. Bomba. Bomba. Ai. Kazar. Como é que o Ed não entrou? E a verdade é que... Pois. E a verdade é que vais ter um 2x2 retake. E se aquela bala entra nem sequer plantavam se calhar, não é? Sim. Pois é, aquela bala era o 8 ou 80. E olha que foi por muito pouco. Ela não entrou. Digo já. Sem dúvida. E o problema é que é um retake complicado de se fazer. Porque lá está. A informação já está aqui conquistada. Suas se dá para uma. Já lhe deu o dink, mano. E agora a 30 de HP. Atenção. Pode virar. E cá está. É tese a fechar. Para já. A flash não é má. A Nade também não é. Bem, a Nade é impecável. Diga-se passagem. E olha como é uma boa trade. 4x4. E a Apex vai fazendo das suas. Pois vai. Olha. Ok. Ok. 2x2. Zaiú. Cravato. Sustei a bomba. Sustei lá para esse campo com a mochila. Eu não sei se o público não... Sim, o público está a fazer das suas. O Tez foi o único a mexer-se. E eles... Se calhar o Tez já sentiu. Vai perder timing e vai morrer de costas. E aqui carrega a ronda mais isso. Mas é um parar de jogo que não faz sentido nenhum. Sim. Não faz sentido nenhum. Eu percebo a ideia. Mas tens uma scout chibada dentro da kitchen. E vais perder a ronda neste exec B. Mas tem medo de perder. Mas quando o jogo está a fluir. Não é mais fácil virar o jogo. Atenção. Não é. O que é isto, pá? Ai, deu-lhe o dink. Quem é que era? Era o Yabi. Era o Yabi, sim. Santa Maria. Nem sabia o que aquilo dava a fazer. Também cai. Calma. E Spinks também. Isto pode virar a ronda. Olha, meu Deus. Glockes a correr para o B. O que é que é isto? Vai-te-la-te. O que é que eu estou a ver? Vai-te-la-te. Manda a equipa de Herói para o B. E estar um jogador no Palace ou não é o chamado que se lixe. Pode ser respeitado ou não. Portanto, Caden quando mata aquele jogador, não se pode matar. Aperte 100 de HP de uma maneira completamente ridícula para dentro da kitchen. Vai ser muito complicado aqui para o in-game líder Dinamarquês sobreviver. Apex, entretanto, também em contrastado. E a ronda vai ser terminada. Aqui... Atenção ao ticket enorme, não é? Apesar de tudo, o Yabi ganha posição. Mas... Bem, sai o... A matar-se. E atenção, pode colapsar este setup do Bombsite A. Apex também cai. Pois. Claro, tem a obrigatoriedade de parar aquele Bombsite Plant. Yabi segura o ângulo ali no banco. 18 de HP. Caiu, que aprobeste e ganha o duelo a Spinks. Que estranho. Sim. Spinks falhou ali umas balinhas, claramente. E agora do... Aí, aí, aí. Vem para o ângulo com Prefire, como deve ser. Apanhou mesmo no espaço de Prefire. Muito vai acontecer, Zayu ainda não rodou, mas Apex já rodou. Isto não é bom para a Heroic. Não é bom para a Heroic, mas eles precisam de encontrar aqui os duelos. E a verdade é que só agora do Prefire consegue uma trade, mas é só uma. E a bomba vai ser plantada. E Storne ainda ganha o duelo a Magisk. E agora Zayu sozinho. E o público puxa pelo menino. Gritam por Yabi, porque Yabi quando aparece nas rodas ganha os duelos todos. Ficas um bocado com essa ideia, não é? Os duelos 50-50 são todos deles. As flas foram muito boas. Agora cuidado com o Zayu, a me ter respeito. Obviamente caçar aqui o animal pode ser perigoso. Ele está claramente com sangue na guelra. E vai à Ronda? Não, não vai. Não tem tempo para tal. Tem defuse, por isso eu assustei-me um pouco. Mas é de salvar este incendiário. Está da Lupe e Yabi faz a rotação. É uma questão de timing, não é? Não, não. Ele não fez barulho a saltar. Uau. Não fez. Pois está, bem está. Pois é. Já devias saber, mano. Eles o meio querem. Luiz Pinks vai rodar e vai ajudar. E do Pri muito bem assegurar a Angus também. Muito bem jogado. Perfeito. Clean. Muito bem jogado aqui por parte do Vitality. Tem de se dizer. E agora? Teoricamente fica mais difícil. Porque Zayu vai andar da Lupe. Mas Zayu sai com a Lupe para o B. Atenção para o Spawn. Zayu e Spinks na entry. Ferrari em cima da rampa. Mas correria. Bralhou-se todo. Ficou preso nas escadas. Mas cuidado com as três. Uma. Duas. Três. Meu Deus. Diabo. Dentro do server, Sushi. Mola na jungle. Nos passou ao lado. Não sei se... Eu acho que Sushi não ouviu nada. Não viu nada. Só se ouviu algum passo, alguma aproximação. Se calhar ouviu. Está muito na moda e é muito, muito forte. Sai a flash e toma lá. Falhou, falhou. Mas resetou. Bem, muito boa. Mais uma vez. Sushi a cascar pesado. O contacto de Sushi está endiabrado. E atenção, não esqueceres de estar ali no zanudo conectado. Ninguém para Sushi. Bem, impressionante. Calma, cuidado com o monstro. Cuidado com o monstro. Uma. Não fujas, não é preciso. Deus! Meu Deus! Não dá, não dá. Gege, cliché. É um vértigo, meu amigo. Gege de chote furado na Firebox. Não interessa bem o suplesse daquilo. Morreu na mesma. Sim. Não te deu nada. Pois é, Eter. Pois é. É chamado. Quem tu te quer, tu te perde. Tu perde. Exatamente. E tu já tinhas dito que é bom, mas olha, ninguém a ouviu. Não é? Ninguém a ouviu. Exatamente. Vamos lá ver. Cada LP que tu gostas, a Boom, a ser usada ali para a Kitchen. Semor para apagar o molo. Vai entrar a saltar e aqui a Galila a custar a Sushi. Uma capa, matava os dois jogadores e Caden tem a ronda perdida. Ah, meu Deus. O homem está na cabine telefónica. Calma, mano. Calma, ouve. Joga no Scoop. Calma, mano. Calma. Já foste. Já foste. Não ganhou a ronda. Ganhou a ronda. Aí está ela. Aí está ele. Comedian. Comedian a chegar-te à frente. Eu não sei. Boa sorte. 8-7. 8-7. Então, com Vitality a atacar. E Caden a dizer que sim, senhor. 2-2 kills. Opa. Mantente vivo do primeiro. Do 3 para 3. E agora? Yabi. Meu Deus. Meu Deus. Não deixa plantar, Yabi. Joga, joga. Joga. Não deixa plantar. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Já estava para ver. Ele vai pedir busso no short para procurar uma pique. Para tentar surpreender. Já mostrou a sua ADLP de um lado. Ainda assim, Sushi vai trabalhando. Vai procurando. Atenção que Zaybu vai espreitando aqui no ângulo roubado. Do boost. Já surpreendeu o Caden. Mas atenção. Mas cuidado. Estão a ver agora a troca. Mas Yabi também encontra. E agora Spix vai mandar o bolo e vai-se chivar. E eles não têm esse bolo. Eles não têm esse bolo. Este bolo não ganha a ronda. Este bolo não ganha a ronda. O tempo vai ficar curto, curto, curto. Caden já se foi embora. Já foste. Já foste. Ai, ai. E anda a fúria. Sem conseguir chegar a T. Porque a tentar florear o seu jogo e map controls e defaults e mid game calls e não sei o quê. E é péssima para lidar com isto. Se o jogador do Palace sai a correr. É péssima. Dá o flash para tirar a staff do jogo. A flash segue ao jogador da rampa também. Sushi saltou fora. E agora temos a tal defesa ao contrário. Mas a verdade é que Vitality corre-lhes tudo bem. E aqui floreia um pouco mais. Iabi para o planto. Atenção. Não, não para. Não parou, não. O planto não parou. 3 para 2. Iabi mais uma. E agora 1 para 3, mas não é um qualquer. Sim, o problema é esse. Mas Caden vem nas costas. Vem o Beyblade. Pode ser complicado, não é? E agora já acaba por cair. E sobrevive mais uma landa. Para dele um péssimo timing, não é? Péssimo timing. Que ele confiou. Ele ia apagar. Não apagou. E agora a AWP a segurar. Vai conseguir fugir. A AWP assim. Pão, falha o tiro fácil. E Magisk na trade. Este é que tinha que ser do Stavner. E agora vai ser um calor em cima do Iabi que nem é bom. Mas Tez já lá está no backside. Magisk pica atrás do molho no dissipar da smoke. Fica impossível para ele. Tez leva a seca no backside. Vamos para 5 match points. Porque com 3B não chega. Assim complica. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Ele nas montanhas russas não anda. Ele tem aquela barba. É a barba mais esquisita, não é? É, exato. Mas como esta criança tem uma barba tão grande? É uma síndrome de Benjamin Botanho assim um bocado estranho. É um bocado complicado. 4x4. Estica a corda com toda a gente pelo meio. A equipa de Vitality. E agora decide, mano. Mas a Shidelanes vais perder as duas. Sush vai entrar no palo assim em shoulders. Não vai? Ok. Está indeciso. O Sush está no vai ou não vai. Mas opta por não ir porque Tez avisa que tem o B todo. Quando Tez a dizer que tem o B todo ele diz assim. Alto! Agora aí neste 4x4 não vou enterrar. Porque com a informação que Tez já me ofereceu. Isto é boa. É eu estar aqui calminho. E fortalecermos este lado. Caden ainda assim suspeita do short direto. Vejam como é que Caden vai jogando com a sua AWP. O buraco presumo que esteja aberto. Ele larga. E isto é um duelo horrível para Sush. Este duelo nunca se ganha a defender. É péssimo, péssimo, péssimo. E este é o anuio do Prija Aleu e meus amigos. Isto é para o inferno. Sim. Está resolvido. É para o inferno. Opa! É não ser aqui. Cuidado. Estava a tentar matar o jogador que estava a plantar. Mas não plantou o jogador que plantava. Não matou o jogador que plantava. E Tez aparece no 2 para 2. Mas já é útil e o posicionamento para surpreender Caden. E main sniper se trata com uma capa na testa. Ananuka neste caso. Tezes para 2. 82 da ADR. Um bom jogo de Tezes. Mas ainda assim não chegou. Olha agora Reza. Não chega. Mas está inferno. É que nem o Ave Maria disse, não é? Não teve tempo para pegar o Terce. E agora há flashzinha. Mas olha onde é que Yabij joga. E apá. Boas. Boas. Opa! Boa trade, Zéu. E Spinks também encontrou a dele. Portanto... Ah! Ai meu de Deus. Ah! 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 Pois é. Tudo a falhar balas de lá. E agora há 10 de vida. Agarra-te. Agarra-te ao Terce e reza. Eu acabei de ver. Gravíssimo. E aqui não vai lá. E aí vai arrebentar tudo. Aqui, e heróico, é mesmo o coletivo. Mas olha, atenção, que o Yabij fica seco durante 2 horas. Vai levar umas, não leva mais nenhum. Porque não há flash rotação, não há nada. Ele vai brincando nos soldas, vai queimando. Tchau, tchau. Vai, vai Maria Ivone. Vai fazer 3 para 3, bomba plantada. É que Zé que lindíssimo. Com o push de smoke, as flash progressão foram destruidoras. Tenta ou fur, mas Apex já ganhou a sideline, ali a zona das obras. Smoke agora. Joga o passivo e joga muito bem. Morrer com aquela smoke no bolso, nem pensar. Ah, incendiárias para retake. Não. Ah, ah, já foram foi lançadas. Pois. E a verdade é que este retake não vai correndo nada bem. E heróico continua aqui a insistir numa ronda que já está perdida. Agora sim. Mas a ver se ainda consegue escapar com vida. Já não é mal. Caden também consegue encontrar ali uma frega. Sim, mas aqui é o gamble do lado de heróico também. Pode correr mal ali, olha. Caden encontra já aqui. Duprim, mas... Desculpa. Ele estava a puxar a smoke no timing. Falhou! Falhou o tiro para a casa e agora sujo está sozinho e abandonado. Ui, agora é que isto vai ser bonito. Já está. Já está. Já está. Aí é. Autostrada, meu amigo. Autostrada. Quer dizer que o Duprim vai herbar? Ai, sem nada. Sem nada. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Tensas que uma boa dando kill. Mas atenção, porque isto vai disputar aqui o push. E Duprim ganha o primeiro duelo. Tensas é uma bomba no chão. Tensas com uma frega importantíssima. Cuidado, porque eu já vi estas a virar. Isto é Zaiwu com Duprim. Duprim está abatido. Chegador da casa vai ganhar a ronda. Sush vai ganhar a ronda aqui a Zaiwu. Espera aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quem não o conhecer com o cão. Porque a ideia não falha o tiro. E resolve o problema. E depois passa a C3B, passa a 10 segundos. Portanto, que heróico é isto. É uma coisa, mas não é uma coisa durante um minuto. Tem esta versatilidade incrível. E agora, Teses mata todo cego. E a partir do momento em que matas o primeiro, Yabi sorriu. Tem ali o ângulo, o broken angle, como ele costumo chamar. Está bem nas costas. Ele não está confortável a esperar ganhar os dois duelos, mas ele não está confortável. Conforto, conforto. Não tem mostrado ao senhor, mas isto também é que ele há com um quilos. Muito sozinho. E a smoke também não ficou nada famosa, digas-te. Mas mais um headshot. Enquanto as flashes rebentam e o tempo que ele vai conquistando. E agora um boostzinho atrás da smoke. Não, eles vão puxar. Eles vão puxar. Eles vão puxar e vão ganhar espaço. Não, ainda não puxaram. O Teses puxa e mata. Duprim às piruetas e morre para Sush também. Que ronda de Sush sozinho, o Pit. Que ronda. Ondaça de Sush. Isto é a missão impossível. Ele é a super âncora de Sush aqui. E corre Zaywoo. Mete peixe com o Spawn. Mete peixe com o Spawn de Zaywoo. Tinha Spawn e deu a call. Sim, mas atenção, porque agora vão todos correndo para a mira de Teses. Já deu para uma, duas, três, quatro. Eia, não. Não faz a quinta por muito pouco, mas olha Spinks na resposta. Opa, opa, opa. Um para um agora para resolver. O fio pode ser muito perigosa. Mas a gente se o público contribui. Estraga, o timing é bom e Spinks. Não deixa a Smook reventar. Vens com o Smook? Dois stand-ins. Um deles o Gobbi. Opa, olha, não é o ideal, mas acontece. Ali também é um asterisco. Não é uma pistol só duas. Não é uma pistol só duas. Errado não está, Zagaz. Ai, meu Deus. Largou. Pronto. Está bem, está. Sempre a spamar dentro da casa a caminho. Por isso é que... Ai, 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 já sabe. Já sabe. Este já não tira de cá a mira. Este já não tira de cá a mira. Mas ainda vai levar mais. Ainda vai levar mais. Pois é. Deu para dois, sim senhor. Dizes tu muito bem. Mas... Não era o jogador da... Do cemitério. Não era o jogador do cemitério, certo? Sim, Spinks era o da casa. Eu penso que era Apex, certo? Era do Pri. Do Pri? Ok, ok. E pronto, vai haver aquele save-zito que é o chamado save do... E agora, maldinha? É uma grande leitura. O TES não tem grandes condições para jogar na casa e pode ser surpreendido a jogar na mesma. Porque não é o especialista naquela posição. Exatamente. Ele não é o especialista naquela posição para a sua equipa. Vamos ver agora ao pace, mas com o jogador a matar e a fugir para dentro da casa isto é uma dor de cabeça. Exatamente. Isto vai ser muito complicado. Estão dois jogadores no pit. Susha a segurar de McTene. Manda quincada no Spinks, tira-lhe 88 de HP. Vai resolver na bala. Yabi, mas dá-se à morte. E quando aparece Magiz, desaparece a ronda para a equipa da Heroic. Vai, Teleti. Supostamente. Ela entra diferente, não é? Tem outros cuidados. Então, mano... Matou ali. Calma é que se, não é? E quem dele matou no A. Quem dele matou no A. Isto é para ganhar o jogo. Isto é para ganhar o jogo. Vai ser save já. Isto é save já. Este, então, é que não fazes mesmo. Terem três Smokes para o After Plant é muito achado, não é? Isso aí. Não há nem bom site. Não há nem bom site. Não há bom. Já o fato de ter levado um é uma surpresa. Já o chamado não foi mal. Mas o 4x4 sem banana controlada é bem diferente do que o 4x4 com banana controlada. E caiu com... O Molo agora para atrasar. Pouco barulho. Mas eles apagam o Molo com gap para a direita. Vão passar. Flashzinha. Lá vai disto, meu amigo. Lá vai disto. Com licença, matou-se. Matou-se todo o mundo. Matou-se o Apex. São seis match points, pá. Seis match points. Como é que é possível? E eles não conseguem defender nada. Eles não defendem nada. Bem, isto não é inferno. Isto é passador da massa, Zorlock. Seis match points é muita, muita fruta. Mas isto foi o que nós também dissemos ontem. Quando... Quando o herói que teve... Quando o herói que teve... Oito match points contra a Imperial. E depois foi o que foi. Mas com o Spitz a fazer destas, não é? A vida não fica fácil. Não fica não, senhor. É desta, herói. Que é desta. Ai, meu Deus. Como eles saem. Ok. Teses, bateu ali com a cabeça e tudo. Mas a verdade é que a trade foi boa. Saltou. Muito, muito inteligente, Zaguz. Sabia desta tendência de movimentação. Para saltar ali para o pit. Despreita por cima da smoke. Muito, muito bem. E agora mete aqui num 3 para 3. Obrigatório para a equipa de Vitality. De tudo ou nada. Queima muito sus. 70 de HP queimado dentro do BS. E vai cair, Neide. Apex tem Neide? Não, tinha uma faixa apenas. Puxou o Agra. Olha, coisa linda. Caiden a dar-lhes a frita. Já me está. Já está, herói. Herói, que é esta. E como ele o festeja. Finalmente, homem. Teve que mandar um mimo em entrevista. A dizer, olha, foi uma boa longa-lhe. Chegámos outra vez. Outra vez, não sei o quê. Pois, não sei. É fácil de ver. Agora está Caiden. Comedian. Como sempre. E aí, galera. Vocês curtiram os melhores momentos? Não se esquece. Se inscreve aqui no canal. É muito importante se você curte esse tipo de conteúdo para sempre ser notificado com mais. Beleza? Ativa as notificações e deixa o like para fortalecer bastante. Tamo junto, galera. Não se esquece. Deixe seu cupom no Keydrop que se fortalece demais o canal aqui. Já que a monetização do YouTube não ajuda o nosso canal. Fechou? Tamo junto, galera. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, dia. E aí, tchau. Obrigado.